Olá pessoal, estou passando aqui para fazer uma grave denúncia. Nem precisa ser profeta para prever as nefastas intenções do PT, do Partido dos Trabalhadores e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com as suas últimas declarações a respeito da sua condenação e possível prisão. O que se constata é uma grande mudança nas atitudes para pior do ex-presidente. Antes da decisão do STF, concedendo o liminar para que ele não seja preso antes do dia 4 de abril, a data prevista para o julgamento do habeas corpus a seu favor, as suas declarações eram mais brandas. Agora, sentindo-se fortalecido, partiu para as ameaças e destempera o verbal. Suas intenções são claras e estão de acordo com a cartilha esquerdista, criando factoides a fim de fomentar a violência do seu já perdido quadro de militância, atribuindo fatos desagradáveis que venham a acontecer numa torpe intimidação inimaginável a um condenado por crime comum e em vias de ser preso, conclamando a sua trupe a sair na porrada. Literalmente ele disse isso, como se estivéssemos no tempo do cangaço ou sob a ége do crime organizado num verdadeiro assíntio às autoridades constituídas. Imagina o que aconteceria se fosse um outro candidato dizendo essa mesma palavra. Imagine Jair Bolsonaro dizendo, gente, vamos sair na porrada com o povo. A esquerda militante através das mídias sociais e através das mídias televisivas e escritas estariam expulsando Bolsonaro do nosso país. Mas como saiu da boca de Lula, as pessoas fazem vistas grossas ao que ele disse. Também eu fico aqui imaginando os seus cúmplices do MST que estão chamando os seus, abre aspas, soldados, fecha aspas, para se armarem com foices, inchadas e facões e irem à luta numa criminosa convocação a baderna configurando um ato terrorista já previsto em lei. O que se espera do poder público nesse momento é o enquadramento legal desses criminosos dentro dos cânones jurídicos para restabelecer a tão merecida tranquilidade social no Brasil. Eu finalizo pedindo a Deus que livre a sociedade desses esquerdopatas que tentaram implantar o comunismo através do Foro de São Paulo e por não conseguirem tentam desesperadamente pela força e pelo terrorismo. Que isso não aconteça mais no nosso país. Que Deus venha derramar as suas bênçãos celestiais sobre todos nós e nos proteja. Afinal de contas, a nossa família merece respeito.